Então, galerinha do YouTube, eu sei que eu fiquei meio sumido, porque vocês sabem, né? Eu tô muito flopado, daí não dá vontade de gravar vídeo. Mas eu voltei e vamos jogar Pokémon Unite. Não lembro de ter gravado isso no nosso canal. Então, vai ser Pokémon Unite. Eu já joguei um pouco aqui, assim, fiz algumas coisas, mas... Mas, né? Eu vou gravar, porque eu ainda comecei faz um pouquinho tempo aqui. Pokémon Unite. Vamos entrar no Pokémon Unite. Estamos entrando. Então, gente... Vamos esperar um pouco carregar. Pera que eu vou fazer um cortezinho, porque vocês não precisam ficar toda hora, ficar vendo, carregando, né? Então, gente, carregou aqui. E agora, vocês já vão deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações. Toda vez que tiver vídeo de novo, vocês saberem. Tá bom? E eu acho que nesse vídeo nós vamos fazer umas três partidas, o que daria 15 minutos. Porque cada partida... Não. Daria 18, né? Porque, pelo que eu sei... Pelo que eu sei... Na verdade, são seis. Então, vamos começar. E não vai ser partida rápida, vai ser a partida normal mesmo. E eu comecei... Não faz muito tempo. Então, vocês sabem, né? Espera, gente. Esqueci de uma coisa. Esqueci de colocar meu rosto aqui no cantinho da tela. Então, já volto. Então, gente, eu voltei aqui, mas eu acho que vai ter que ser só umas duas ou uma. Porque meu celular tá com pouca bateria. Mas vamos começar. Aqui, então vamos começar, né? Pronto. Está carregando. Pegou? E a gente vai ter que ver, hein? Você, para relembrar aí, você vai ter que deixar o like, ativar o sininho de educação e se inscrever no canal. que eu vou colocar aqui, que a minha prioridade é lutar. E eu vou falar aqui, olá. Eu vou deitar aqui. A iluminação está boa, a iluminação não está boa, né? A janela está bem desmolada. A iluminação não está boa, né? Eu acho que... A iluminação fica boa assim. Só que daí eu vou se encostar em um negocinho, mas coberto. Enquanto a gente espera carregar aqui. Uma dica que eu dou, mas é de baixo tem muito menos gente que vem. Daí na de cima fica meio difícil. Porque daí você fica lá, e daí fica um monte de pessoa, daí você não consegue montar muito rápido. Entendeu? Porque daí você... Aqui você é o que eu vou pedir, já estou ali, já pode me preocupar com a gente. Não vai tanta gente igual vem. Lá de cima. Também tem a central, mas ninguém vem na central aqui. Então eu acho que seria melhor até ir pela central. Aqui você pega a cobaltica e a bicada. E você vai ficar aqui assim. Uma dica que eu dou é você ficar matando esses bichinhos aqui da... Que não são tipo as pessoas, assim, que vão ficar matando esses pokémons selvagens. Até você chegar no nível 5, daí vocês vão chegar na sua segunda evolução. Tipo aqui, eu... Pra mim, eu sempre coloco o ar das aves, eu acho muito bom. Pera que eu vou colocar aqui, pra eu não consigo ver as coisas aqui. Tá bom, vamos limpar por aqui. Vamos vim pra cá, ó. Vamos marcar um gol ali, né? Vou acabar com isso daqui. Isso daqui. Acabei com ele. Nossa. Eu vou subir aqui 30 pontos uma vez. Só tô no meu pé. E aí você coloca voar. Porque você vai voar e você vai cair em cima do seu oponente. Vai dar bastante dano. E no nível 7 você vai evoluir pro último nível. Eu acho que deve ser pra todos aqui, assim. Mas tem uns que você já vai comer que tem apenas uma evolução. E aí você não vai precisar de estar evoluindo eles. Você já pode ir direto pra começar a batalhar, né? E vamos ver... E vamos ver... E ajudar. Se vocês verem... Tipo... O negócio tem muito mais... Tipo, se o negócio tiver só um pouquinho e você tiver aqui muito... O negócio aqui... Você vai lá e você não faz. Mas você fala, por quê? Porque você vai gastar todos os seus pontos. Só que você só vai fazer um negocinho ali. Então é melhor você deixar ali quieto. Daí você pegar quando tiver que usar aquela quantidade a mais de pontos. Daí é assim. Você não pode deixar o tempo. Você tem que tentar fazer ele e ele não conseguir. E eu vou ir lá pra base. Eu vou ir lá pra base. Porque tem gente atacando lá. Pera que eu preciso defender as coisas aqui, né? Quem que tava aqui, ó? Tinha algumas pessoas aqui. Quando a pessoa fica muito assim pro seu lado... Tipo, se... Se eu sou do... Imagino que eu sou do time... Laranja, se eu venho aqui... Eu vou começar a aparecer no mato. Com uma borda vermelha. Vai aparecer aquele outro chefão lá. Então aqui, ó. Olha, eu morri aqui. Aqui tá bem... Fica bem confortável. E pra mim, aqui, pelo que eu tava vendo ali... A iluminação tá bem boa. Não sei... Não sei... Não sei se é só eu ali que eu tô vendo o mesmo assim. Mas pra mim, a iluminação dali tá boa. Então, gente... Então, gente... Toma. Vamos pegar alguns pontos... Uns pontos aqui, ó. Seja que a gente chega lá, a gente já coloca um monte... Espero que eu vou voar. Vou cair em cima dele. Tem que usar minha poção. Tem que conseguir voar. Tem que conseguir voar. Vou chamar todo mundo pra cá, ó. O som tem que ser aqui. Se conectando. O que que... Meu Deus, a internet tá ruim. Deixa eu abrir a porta desse quarto aqui. Porque o roteador não fica lá na sala. Nossa! O roteador fica lá na sala. E eu tô no meu quarto. Não! Nossa, meu Deus. Tá ficando complicado aqui, falou. Complicou agora. Falou aqui pra eles manter a pressão. E eu vou ficar aqui. Sabe por quê? Esse boss vai renascer. E eu vou conseguir derrotar ele primeiro com todo mundo. E com isso... E com isso... E eu vou... E eu vou... E com isso aqui... Ele sumiu! O boss que tava aqui sumiu! Ué! Espero que... Espera que não vai passar. Espera que não vai passar. Complicou agora pra gente. Mas vamos continuar aqui. Mas a gente tá ganhando. Tá complicado. Falou pra recuar. Recuar, recuar, recuar. Recuar, recuar. Vou vazar, vou vazar. Recuar, recuar, recuar. Nossa! É isso. É isso. Nós estamos na vantagem. Estamos em vantagem. Ah! Uhum. Tá. Vamos... Eu acho que a gente vai ganhar. Será que a gente vai ganhar? Vamos ganhar. Será? Será? Vamos ver. Vai ter que ser só essa partida. Porque minha bateria tá muito baixa. Então vai ser... Nossa! Vou pôr um pouco aqui. Mas a gente ganhou. Tchau, gente. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau!